Fala galera, vocês bateram 5 mil likes, bateram 5 mil likes, como vocês sabem tem gift card pra vocês, então tem gift card neste vídeo pra vocês Ontem não acharam código, então eu vou fazer o seguinte, vai ter 2 gift card pra vocês Mas pra isso já vai estourando o seu like aqui embaixo, clica no botão do like, porque se bater 5 mil likes eu continuo dando gift card E vai ser o seguinte galera, eu vou dar um gift card neste vídeo, vai ficar um pouco mais fácil pra vocês acharem E por conta dos 5 mil likes que vocês vão dar neste vídeo, assim, assim que bater 5 mil likes neste vídeo Eu vou lá no meu Instagram, que tá passando aqui embaixo em algum lugar, e vou colocar no Insta Stories um gift card de 100 reais Então cara, estoura o botão do like aqui, já pega o seu gift card aqui no vídeo, e corre pro Instagram Porque assim que bater 5 mil likes, eu vou botar mais um gift card lá no Insta Então não vacila, corre atrás do gift card e deixa o seu like E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês com gift card Porque vocês são top demais e bateram a meta de 5 mil likes Tem gift card pra caramba, olha o que tem de gift card, cara, dá até pra você abanar, mano Cê é louco, é gift card pra caramba Então não vacila, já vai deixando o seu like aqui, que nós estamos começando o vídeo agora, rapaziada Estou aqui na minha conta, Bruno Clash YT Cara, é porque é o seguinte, tem alguns baúzinhos pra abrir aqui, e eu quero fazer uma zoeirinha Então vamos abrir alguns dos melhores baús que a gente tem no Clash Royale Isso tudo valendo, é claro, gift cards pra vocês Então, será que eu vou ganhar carta lendária? O que vocês acham? Já vai comentando aqui embaixo, comenta aí o que vocês acham Será que eu vou dar sorte de ganhar uma carta lendária aqui nesse vídeo? Será que eu vou fazer que nem você? Se você deixar seu like, você pode ganhar uma carta lendária neste vídeo Cara, deixa o seu like aí, não vacila, vai que você dá uma sorte aí e ganha uma carta lendária no baú de prata Então comenta aqui embaixo, que eu sempre mostro aqui quem ganhou as cartas lendárias, beleza? Então é o seguinte, vamos agora começar aí a abrir os baús, cara Eu vou começar por esse baú muxuruca aqui, que esse clã que eu estava, cara, eles não estão jogando muito não, cara Eu vou sair agora, e é o seguinte, é... Cara, eu vou tentar descobrir um outro clã, então ou eu abro um clã, o que vocês acham? Acho que eu vou abrir um clã, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse baú do clã Porque os caras vacilaram aqui, não jogaram quase nada, baú nível 3 ali, cara, baú nível 3 não dá, né, mano? Então tá, ouro mais gigante real desbloqueado, gigante real desbloqueado Temos também ariate de batalha, temos esqueletinhos e tornado, beleza Tá bom, gigante real foi desbloqueado, que é chato pra caramba, mas ganhamos ariate de batalha, né? Alô? Alô? Então vamos lá, vamos continuar abrindo aqui e começando, vamos abrir aqui esse baú gigante, cara Vamos abrir o baú gigante agora Então tá valendo, vamos que vamos Ouro mais fornalha, sete fornalhinhas Lápides, sete lápides Também temos morteiro E a última carta é... Nossa, que troll Bom, esse foi o baú mais troll da minha vida, cara Olha isso, fornalha Lápide, morteiro e torre de bombas Quem aí já abriu um baú tão, mas tão troll quanto esse? Cara, comenta aí Bom, agora vamos abrir aí então Já a nossa sequência de baús Que tá muito top, ó Deixa eu ver Ah não, não vou mexer ainda não Vamos ver se a gente vai liberar mais alguma carta Mas eu tenho esse combo Da oficina do construtor Que eu acabei não abrindo Quando eu subi para a arena do construtor Então vamos abrir esse combo, né rapaziada Vamos comprar esse combo Shhh, fala baixo que a mulher vai ver, vai ouvir Vai ficar complicado, hein Aí eu vou apanhar de havaianas Aí vocês vão ficar dando risada Então vamos lá Vamos abrir aqui este combo Vamos abrir o combo do construtor Pagamento concluído, rapaziada Baú mágico pra gente Vamos lá, sete cartinhas, mano Vamos lá Esqueletos, começou mal Tesla, começou mal Ganhando Mano do céu Mano do céu Eu vou até pegar um negócio aqui Vou até pegar um negócio aqui, cara Eu vou até pegar a minha plaquinha Vou até pegar a minha plaquinha Que eu ganhei ontem No Crown Championship, cara Eu ganhei, é assim, né Que coloca Eu ganhei ontem essa plaquinha Lá no Crown Championship Na final E se vocês querem também, cara Que eu traga um vídeo Com todos os bastidores Incluindo todos os youtubers Que estiveram por lá A Caju O Gelli Peixetro Iago Os belgas Os irmãos belgas Gustovou Cara, muita gente esteve por lá E se vocês quiserem Estoura aqui de like Como eu falei Cinco mil É a meta do vídeo Vocês ganham ainda Gift cards E eu trago Mais um vídeo pra vocês Quem sabe com os bastidores Comenta aí se você quer Que eu traga os bastidores Do Clash Royale E Olha isso É, molecote Vou até deixar aqui por aqui Porque vamos ver Aqui continuando Abrindo esse baú Vamos lá Ó, 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 ó Olha isso aqui, cara Morteiro, mano Olha isso daqui Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Cara, mano Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso, cara Tô ficando nervoso, mano Ah, mano Ah, mano Tô ficando nervoso, cara Tô ficando nervoso, molecote Gelo, não Gelo, não E olha isso Ah, mano Ah, tá bom Vai, bola de fogo Beleza Mas, ó Ah Beleza, mano Beleza Então, tá, mano Vamos ver Vamos ver agora O que consigo mais, cara Porque é o seguinte Eu ganhei gemas Eu ganhei ouro E eu quero abrir mais alguma coisa, cara Tô com mil de gemas, né Mil de gemas Vamos ver o que dá pra fazer Bom, aqui eu vou comprar alguma coisa Não sei se eu compro alguma coisa aqui Ah Morteiro, não Vou comprar esses 400 aqui 40 servítios Hordas de servos E vou comprar esses 6 mini pecas, tá É só isso que eu vou comprar por enquanto Mas, agora vamos comprar aqui, ó Baús da loja Mais um baú mágico Ou um baú gigante O que você abriria? O que você abriria, mano? O que que você abriria? Vamos de baú mágico? Vamos de baú mágico, então, rapaziada Mais um baú mágico pra gente Agora aqui no Clash Royale Vamos lá? Baú mágico foi É isso aí, vamos lá, vamos lá 7 cartas Ouro mais Barbaros de Elite Agora eu vou trocar a plaquinha Agora eu vou trocar a plaquinha Troquei a plaquinha, rapaziada Troquei a plaquinha E agora eu tô com a... Agora eu tô feliz, molecote Agora eu tô feliz Barbaros de Elite Imagina Barbaros de Elite nesse nível, cara Que que é isso, mano? Vamos lá Mais uma carta Servos, ó Muito bom Muito bom, mano Gigante real Boa Boa pra melhorar Porque ele é chato pra caramba, né? Então Que seja o meu o chato, né? Vamos lá, mais uma 3 mosqueteiras Mano, olha isso aqui, cara Esse baú é um dos melhores, mano Esse baú é um dos melhores que eu tô abrindo, mano Vamos lá, mais uma Barbaros Boa, mano Nesse nível é muito bom ter Barbaro forte, cara E vamos lá, penúltima carta Lápide, é Beleza, tá bom E a última carta Guardas Tá bom Beleza Foi muita carta boa nessa aqui, cara Vocês vão ver aqui, ó Eu ganhei Barbaros de Elite Eu ganhei Servinhos Ganhei Gigante real Barbaros E 3 mosqueteiras Além do guarda Cara, tá bom, ó Tô feliz, ó Agora tô feliz Ah, moleque Então é isso, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos agora ver aqui O que a gente desbloqueou Ah, tem mais Não, não tem Não dá pra comprar mais, não Não dá pra comprar mais baú Beleza Eu pensei que dava pra comprar um baú gigante Mas não vai dar Dá pra melhorar a nossa bola de fuego Melhorando a bola de fuego Para nível 5 E foi pro nível 5, molecada Foi pro nível 5 Boa demais E vamos ver aqui, ó Tem 3 cartas aqui, ó Tem o Gigante real Tem o Barbaro de Elite E tem mais uma Tem mais uma Tem mais uma Um gelo Que, meu Deus Beleza Então é isso, rapaziada Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Essa zoeirinha aí E abrindo os baús É Eu vou tentar montar um deck Bacana aí, diferente O meu deck hoje É esse daqui E aí eu trago pra vocês aqui O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Mas não esquece de deixar o seu like Já deixa o seu like Agora mesmo Bater os 5 mil likes Vai ter mais um gift card Lá no Insta Então não vacila Tem um gift card aqui nesse vídeo Em algum lugar E se bater 5 mil likes Eu solto mais um gift card Lá no Instagram O Instagram tá aqui embaixo Aparecendo também Não esquece de ir lá Assim que bater 5 mil likes Então é isso, rapaziada Divulga pra todo mundo WhatsApp, Facebook, Twitter Pra batermos 5 mil likes O quanto antes Tamo junto É nóis Um abraço Fui Deixa o seu like